Então as características básicas dos CIs digitais, característica básica de um CI digital. Os circuitos integrados, então como que eu posso chamar um circuito integrado? É um ajuntamento, é uma coleção de componentes onde eu coloco tudo em um determinado pedaço de material. E esse material nós damos o nome de chip. Então eu pego um chip e vou integrar vários tipos de componentes, vários componentes diferentes. E aí nessa integração eu tenho ali centenas de transistores, resistores, capacitores, tudo integrado em uma única pastilha. E essa pastilha nós vamos dar o nome de chip, é como se nós tivéssemos algo assim. Então aqui a gente tem o circuito integrado, o encapsulado. E vamos imaginar então com uma visão de raio-x, a gente consegue ver aqui a parte de silício, é onde você tem lá toda a parte realmente da integração dos componentes. Então como o próprio nome fala, circuito integrado. Nós temos uma integração de vários circuitos. Isso é o que nós normalmente chamamos de CI. CI é uma forma de a gente representar circuito integrado. Bom, e aí é lógico, com o surgimento dos circuitos integrados nós temos vantagens. E quais são as vantagens dos CIs em especial, como eu falei, dos CIs digitais? As vantagens é que você tem muitos circuitos dentro de um encapsulamento, comparado aos componentes discretos. Então ali você tem centenas de capacitores, resistores, transistores, sendo que eles vão estar ali todos arranjados de maneira a realizar uma determinada função. No caso que nós estudamos até agora, quais funções digitais que nós estudamos? As sete funções lá. End, OR, NEND, NOR, XOR e XNOR. Então são algumas funções. Então você pegou componentes eletrônicos, realizou a montagem de circuitos com esses componentes para realizar, para fazer algo específico. específico, no caso, eu juntei resistores, capacitores, transistores, uma série de componentes para fazer uma porta END. Então isso vai estar o quê? Isso vai estar tudo ali integrado numa pastilha para fazer a função da porta END, por exemplo. Esse é o CI da porta END. Outra vantagem, é um custo reduzido para a produção, desde que você faça isso em larga escala. Então, embora seja complexo, como você faz isso em alto volume, se ele é muito utilizado, então você acaba tendo o custo reduzido. E a gente percebe isso na hora de comprar alguns CIs. CIs que não são tão usados, eles são mais caros. Os CIs mais usados, eles são mais baratos. Por quê? Por causa dessa produção em larga escala. Esses componentes, eles são quase que 99% produzidos na China. É um grande produtor, é um grande fabricante, onde se produz muito os circuitos integrados. Não só de porta lógica, mas de maneira geral. microcontroladores, processadores, memórias, os CIs que têm essas funções, basicamente são todos produzidos na China. Redução no número de conexões externas, porque você não precisa de trilha externa, você não precisa de solda, porque está tudo ali compactado. Não corre o risco de solda fria, já está ali tudo junto, você não tem essa preocupação. E a redução da potência elétrica para realizar as funções digitais. Então, quando você tem um circuito digital, você tem uma corrente menor, uma tensão menor. Você trabalha com parâmetros menores, que ora pode ser vantagem, ora pode ser desvantagem. Então, você tem uma potência elétrica dissipada menor, consequentemente, o seu aparelho consome menos potência, gasta-se menos energia elétrica, o que é muito vantajoso. Então, estão aí as vantagens, mas tudo que tem vantagem também tem desvantagem. Nunca você tem um lado somente positivo em tudo. Na eletrônica, você sempre tem dois lados, aquilo que é bom e aquilo que é ruim. A desvantagem, e essa é uma desvantagem, é um ponto que é a grande questão dos CIs, é que eles não suportam correntes ou tensões elevadas. Eles são componentes de baixa tensão, de baixa corrente. E a gente até já estudou isso, quando nós estudávamos transistores, onde a gente citava exemplos assim, olha, eu tenho um CI, esse CI não consegue acionar um relé, então eu tenho que usar um transistor. Eu tenho um CI, ele não tem corrente para acionar o motor, então temos que usar um transistor ou um relé. Então, esse é o grande empecilho no uso dos circuitos digitais. Mas, empecilho não, como você consegue fazer um chaveamento com um circuito de potência, com transistor ou com relé, ou com transistor e relé, muitas das vezes você acaba superando isso. Mas esse é o calcanhar de Aquiles aí dos circuitos digitais. E também certos dispositivos, você não consegue implementar em CI, não dá para colocar de maneira integrada. como indutor, transformador, grandes capacitores, capacitor com uma grande capacidade de armazenamento pelo próprio tamanho. São componentes parrudos, são componentes grandes, não teria como você colocar isso em um circuito integrado. Então, assim, repare bem, quando eu digo CI, eu não estou falando somente das portas lógicas, eu estou falando de uma forma de integração de vários componentes dentro de um só. Outra desvantagem é que os componentes discretos ainda são usados nesse caso. Então, você realmente tem uma certa limitação aí com relação ao uso de componentes digitais em circuitos integrados. Mas essas são as desvantagens. E é lógico que as vantagens, elas acabam superando as vantagens. Tanto é que uma das desvantagens colocadas é que não dá para expandir, não dá para expandir para mais componentes a integração. Então, está aí vantagens e desvantagens dos seis digitais. E como o tema da aula é famílias lógicas, não poderia ser diferente, nós vamos estudar, então, duas famílias lógicas, as duas principais famílias lógicas. Uma delas é a família TTL. Essa é a principal família de CIs. Ela é composta de transistores bipolares. São os transistores bipolars de junção que nós estudamos em eletrônica, que são tanto o NPN quanto o PNP. A outra família é a família CMOS. Ela faz parte de uma classe de CIs unipolares. A bipolar contém dois polos. A unipolar, apenas um polo, são os transistores unipolares, o MOSFET. Aí ele é canal P ou canal N. Seria equivalente ao NPN e o PNP em relação ao bipolar. Bom, antes de nós estudarmos e aprofundarmos nessas duas famílias lógicas, a gente vai ver alguns conceitos aí, que são conceitos importantes para a gente avaliar com relação ao funcionamento de um CI. Bom, vamos estudar algumas terminologias, certo? Então, que terminologias seriam essas? Bom, primeiro com relação à tensão. Com relação à tensão, nós temos o VIH. O que é VIH? V de tensão, I de input. I input quer dizer entrada. E esse H é de RAI. RAI quer dizer alto. Então, seria a tensão de entrada em nível lógico alto. Esse nível lógico alto seria o nível lógico 1. É comum nós relacionarmos a letra H ao nível lógico 1. Porque H quer dizer RAI e RAI quer dizer alto. Nível lógico alto igual ao nível lógico 1. V e L, V de tensão, tensão de entrada. Esse I também input. Esse L quer dizer low. E low quer dizer baixo. Então, seria a tensão de entrada em nível lógico baixo. Então, o L muitas vezes está relacionado ao nível lógico baixo. Está relacionado ao nível lógico 0. É o que nós utilizamos mais no Brasil. 0 e 1. Mas nos Estados Unidos, na Europa, o pessoal usa muito H e L. H para nível lógico 1 e L para nível lógico 0. Bom, o VOH, que é a tensão de saída em nível alto. O VOH, que é a tensão de saída em nível baixo. Então, o que quer dizer esse O? Então, aqui no terceiro, VOH, esse O é de output. E output quer dizer saída. Então, é a tensão de saída em nível H, ou seja, em nível alto. E tensão de saída em nível baixo. VOH, tensão de saída em nível lógico baixo, em nível lógico 0. Certo? Então, seria mais ou menos o que nós temos aqui, na parte de baixo. Eu teria aqui, no caso, quando o meu nível lógico é alto, nós temos aqui, para o nível lógico alto, aqui, por exemplo, quando a minha saída é 1, então, sai 1, eu tenho o meu VOH, minha tensão de saída em nível lógico alto. Aqui, eu tenho o VIH, minha tensão de entrada, porque a saída desse CI está ligada na entrada desse outro CI. Então, a tensão de entrada de nível lógico alto. Aqui, nesse baixo, quando eu tenho o nível lógico baixo, eu tenho o VOL, que é a tensão de saída em nível lógico baixo, quando ela é 0, e está entrando aqui 0. Então, é o meu VIL, minha tensão de entrada em nível lógico baixo. Guarda um pouquinho essas definições, a gente vai usar mais adiante, onde nós vamos estudar o VIH, o VIL, o VOH, e o VOL, das famílias lógicas, principalmente da família lógica TTL. Então, a gente sabe, por exemplo, só assim já antecipando um pouco, por exemplo, o VIH e o VOH, o valor que a gente utiliza é 5 volts. Por quê? A tensão de entrada em nível lógico 1 é 5 volts, a tensão de saída em nível lógico 1 é 5 volts. E o VIL e o VOL, a tensão de entrada em nível lógico 0 e a tensão de saída em nível lógico 0, a gente considera 0 volts. Só que vamos imaginar o seguinte, se eu, ao invés de jogar 0 volts como nível lógico 0, se eu jogar 0,5 volt, como que o CI vai entender isso? Ele entende como 0 ou entende como 1? E se eu, ao invés de jogar 0,5 volt ou 0 volt, se eu jogar 1 volt? E se eu jogar 3 volts? Se eu jogar 4 volts? Como que ele entende? Então, é baseado nisso que a gente vai estudar o VIH, o VIL, o VOH e o VOL dos circuitos integrados. Então, eu estou só falando da terminologia agora e a gente vai usar depois. Não precisa se preocupar nesse momento. Com relação à terminologia de corrente, nós temos o IIH, I de corrente, I de input, que é a entrada, H de nível lógico 1. Então, ela é a corrente de entrada em nível lógico 1. O IIL, que é a corrente de entrada em nível lógico baixo. Seria em nível lógico 0. Esse primeiro I de corrente, o segundo I de input, o L de low, que é baixo. Então, corrente de entrada em nível baixo. O IOH, que é a corrente de output. Esse O é output, que é a corrente de saída em nível alto. E o IOL, que é a corrente de saída em nível baixo. Então, está aqui. Quando a minha saída é 1, eu tenho o IOH, que é a corrente de saída, quando eu tenho nível lógico 1. Ela vai entrar aqui no meu IOH, que é a corrente de entrada, quando eu tenho nível lógico 1. No segundo desenho, quando eu tenho um nível lógico baixo, eu tenho o IOL, que é a corrente de saída do nível lógico 0. E o IIL, que é a corrente de entrada, quando eu tenho nível lógico 0. Então, também, para as correntes, guarde aí essas letrinhas, essa sopa de letrinhas aí, que a gente vai utilizar daqui a pouco também. Bom, outro ponto importante que nós temos, é o que nós chamamos de FUNOUT. FUNOUT é a capacidade de saída. Ou seja, a gente sabe que os CIs são interconectados. A gente faz lá uma combinação. E essa combinação ocorre de forma que um CI manda sinal para outros CIs, ou para outros CIs, ou para mais um, ou para vários CIs. Então, você precisa saber a capacidade de acionamento de uma porta. E essa capacidade de acionamento de uma porta, ou seja, quantas portas a saída de uma porta consegue acionar. Para quantas portas a saída de uma porta consegue mandar informação. Isso é o que nós chamamos de FUNOUT. É o número máximo de entradas lógicas que uma saída pode acionar com segurança. Seria equivalente a isso. No caso desse desenho, eu tenho aqui três portas recebendo o sinal dessa saída. Ela dá conta dessas três? Ela daria conta de mais 5? Ela daria conta de mais 10? E se eu colocasse 50, ela daria conta? Então, isso que nós vamos estar também avaliando com relação às portas lógicas e também principalmente às famílias lógicas, a família TTL e a família CEMOS. E nós temos o tempo de propagação. E o que é o tempo de propagação? Quando eu tenho a transição do nível lógico zero para o nível lógico 1, imagina uma porta NOTE, eu tenho na saída zero, de repente ele vai para 1. Isso não acontece de imediato. Então, essa transição de zero para 1, que é o que nós vamos chamar de TPLH, tempo de propagação de L para H, ou seja, de zero para 1, é o tempo de atraso do estado lógico zero para o estado lógico 1. É o tempo que leva para ele entender opa, não é mais zero, é 1. Então, vai ser o que? O tempo dessa rampa, é o tempo dessa subida aqui de zero para 1. E eu tenho também o TPHL, que é o tempo de propagação do nível lógico 1 para o nível lógico zero. Quanto tempo será que leva quando ele entende que não é mais nível lógico 1, agora é nível lógico zero, para que ele possa entender e replique essa informação na saída. Será que esses tempos são iguais? Na verdade, de maneira geral, esses dois atrasos, porque existe esse delay, eles não têm o mesmo valor e ele vai variar de acordo com condições pré-estabelecidas de acordo com uma carga. Esses atrasos, eles são a base para a gente dizer que essa é a medida de velocidade de um circuito lógico. Então, esse tempo que quando o sinal entra na porta lógica e ela consegue responder tanto passando de zero para 1 ou passando de 1 para 0, esse tempo é o que vai ser chamado de tempo de propagação, é o tempo de resposta, é o tempo de atraso. também um outro parâmetro importante em termos de famílias lógicas, de CIs, de portas lógicas. Outro parâmetro que nós vamos avaliar é a tensão de alimentação. A tensão de alimentação, nós já conversamos sobre isso, é o valor de tensão contínua que eu utilizo para alimentar um componente. É o valor de VCCGND. quando nós fazíamos exercício eu falava olha, o VCC é 5 volts de VCC para GND para a gente alimentar lá os 7408, 7404, 7432 e assim por diante. Então, a gente tinha lá um valor de tensão que é o valor que eu vou aplicar entre o pino 7 e o pino 14. Bom, com relação aos componentes nós temos algumas formas de encapsulá-los. Então, você tem lá um circuito integrado ele pode estar encapsulado dessa forma aqui onde eu tenho os pinos e esse aqui é o que nós chamamos de DIP o CI normal. Quando você pega um CI esse CI convencional ele é um DIP porque DIP é dual e in point onde você tem os dois lados com terminais. É o que nós chamamos de componente PTH é o componente que atravessa uma placa. Mas nós temos outros tipos de encapsulamento. Você tem componentes aí já são componentes de SMD onde eu tenho nós temos aqui o que nós chamamos de PLCC onde muitas vezes esses componentes eles são soquetados. Eles podem ter podem ser o que nós chamamos de QFP aqueles que tem aqueles terminais bem juntinhos e aí eles são SMD eles tem o terminal deles parece com uma com uma asa de gaivota e o modelo proporcional a esse DIP em SMD seria esse SOP ou SOIC que ele tem também os terminais no formato de gaivota mas ele é um componente SMD e aí a gente pode até evoluir aqui está o desenho dos famosos BGA onde você tem você olha de lado aqui eu estou olhando de lado o componente você vê as bolinhas são aqueles terminais que você às vezes olha na placa você fala meu, mas cadê o terminal desse componente na verdade ele tem bolinhas BGA quer dizer Ball Grid Array são as bolinhas no formato de uma matriz e aí essa bolinha ela derrete e ela vai aderir num pad que você tem na placa e aí você não vê terminal em volta do seu componente é bem interessante e bem difícil de se soldar e de se desoldar para você trocar um componente desse muitas vezes você precisa de estações de retrabalho especiais então esses são os tipos de encapsulamento e aí aqui eu não estou falando só de portas lógicas estou falando de circuitos integrados digitais de maneira geral tá um grande abraço a todos e bons estudos e aí e aí e aí